Viado, o beco tá tudo normal, mano. Só falta ser, viado. Alegrando nós tudo. Explore isso, não é? É. Sei lá, mano. Parece que falta um pedaço de mim, tá ligado? Viado, tipo assim, por causa da vitória, não sei. É, mano. Por causa da vitória. É. E eu já vou começar aqui fazendo o meu valizinho, tá ligado? E, mano, eu tô jogando o seu bem-ser. Se vocês quiserem fazer dinheiro assim como eu, mano, o link vai estar fixado aí nos comentários, tá ligado? Bom, mano, eu tô rendendo minha grana hoje porque hoje eu não fiz dinheiro nenhum, tá ligado? Ontem eu saquei mil reais e, mano, eu sou a prova viva que esse jogo tá dando dinheiro, tá ligado? Mano, sempre papo reto. Eu sempre duvidei, amor. Amor, eu sempre duvidei que esses joguinhos aqui nunca pagavam, mano. Mas, mano, realmente eu comecei a jogar, vi que tô fazendo dinheiro e tô sacando. Então, realmente eu vi que o dinheiro é verdadeiro, mano, tá ligado? O bagulho saca, mano. Quanto que você fez? Eu fiz cem reais. Ah, é? Aham, cem e pouco. Mano, eu já tô com cento e setenta e dois, mano, tá ligado? Eu apostei trinta reais, mano. O bagulho, tipo, mano, é muito fácil, tá ligado? Ó, mano. É muito fácil. Esse jogo você só precisa ter habilidade, mano. Não é nada de sorte, nada de azar, nada, tá ligado? Você tá com duzentos reais. Mano, já tô com duzentos e pouco reais, tá ligado? Retira, amor. Mano, eu vou retirar, vou retirar. Retirei. Cento e oitenta e nove reais de lucro, tá ligado? Tirei cento e oitenta e nove reais de lucro. Mano, jogando o seu bem-ser. Você tem noção quanto que isso daqui é bom, vida? Tipo, mano, jogando o seu bem-surf. Papo reto, mano. Eu também tô com fome, tá ligado? Viado, você não sabe quanto que eu fiz o seu bem-surf, tá ligado, mano? Papo reto. Bom, tô... Irmão, tô estourado no norte. Olha aqui. Olha aqui. Um minutinho. É isso sim, viado. Helicóptero, viado. Helicóptero no beco, viado. Tô espetando de viver. Mayday, 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 mayday. O que que deu, viado? Irmão, tá ganhando dinheiro. Você tava lá com o Juan? Tá. E aí, viado, viado? Tá bem? Como que deu? Pera, eu tô com dinheiro. Eu posso comprar alguma coisa pra animar ele. Sei lá. Um monster. Ou chocolate. Alguma coisa assim, mano. Tá ligado? Dinheiro não compra felicidade, não, viado. Ah, mas... Chocolate, talvez compre, viado. Não, compre, viado. Quando tá sofrendo de amor, você pega um balde de sorvete e dá um balde de sorvete pra quem tá sofrendo. É. É, Gabi, geralmente é assim. Quando ela tá triste, sofrendo e coisarada... Viado, mas... Sorvete. Mas o que que ele tem, viado? Tá malzão, viado. Não consegue nem levantar da cama, mano. Mas por que que ele tá mal? Porque você acha, viado. Oxe. Não, amor. Ninguém tá de brincadeira aqui, mano. Ninguém tá de brincadeira. Ele tá malzão mesmo, tá ligado? Nossa, velho. Eu tava mó felizão aqui fazendo dinheiro com o Sobey Surfer, irmão. Papo reto, viado. Nossa, mano. Da hora que eu botou a conquista aí, mas... Tá foda, tá ligado? O moleque tá triste, mano. Puta, viado. E... Sei lá. E se nós conversar com ele, detalhe mais... Dá um rolê de carro. MK5. O MK5, viado. Nós dá um rolê de MK5, tá ligado? Viado, não. Na hora que ele vê esse carro aqui, irmão, ele vai querer dar um rolê, tá ligado? Porque o capô tá aberto, mas deixaram o capô do carro aberto. Mas, mano, é um MK5, irmão. É um MK5. Ele não quer, mano. Não? Ele só quer a vitória de volta, mano. Nossa, velho. Pesado, irmão. Não, é que nós também temos que se colocar no lugar, tá ligado? A mina do cara foi pra cidade dela e agora eles estão morando em uma distância, mano. Pera, papo reto. É o seguinte. Se você quiser jogar Sobey Surfer, o link vai estar no comentário fixado. Mas, seguinte. Não quero mudar de assunto, não quero fazer nada, entendeu? É o bagulho seguinte. Mano, é da hora tudo. Tá tudo... Não, não, não. Pega a visão, pega a visão. Agora papo reto, papo reto. Do fundo do meu coração, viado. Quantas vezes o irmão já te ajudou? Sempre, viado. Irmão. Não dá nem pra contar, mano. Principalmente eu, viado. Tá ligado? Eu não consigo nem contar nos dedos quantas vezes ele me ajudou, mano. Com a dona encrenca ali. Olha lá a cara de bunda dela, você tá vendo? Viado, nós briga, hein, mano? Ele sempre tá lá pra ajudar, ele sempre tá lá pra... Tá ligado, mano? Quando eu tava em Londrina e ela tava aqui, eu tava com saudade, ele me ajudou, mano. Mas e isso, viado? Agora nós temos o nosso papel, mano. Eu acho mais que justo a gente ajudar ele também, tá ligado? Eu acho que se a gente pegar ele e ajudar ele, talvez ele fique melhor, mano. Talvez com uma conversa ou... Eu tenho mais ideia. O que? Se ele tá com saudade da Vitória, né? Sim. A gente vai ali na papelaria, imprima uma foto no Gostar e dela... Não, 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 não gostei. Não gostei. Figura no quarto dele. Não gostei, não, 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 não. Já me dei água. Já me dei água. Já me dei água, já tentei falar de carro. Não adianta, Beto, ele tá mal. Bom, papo reto. O mais certo que a gente fazer é a gente animar ele. Eu não tenho um plano pra isso. Eu tenho certeza que isso vai dar certo, irmão. Irmão. Eu gostei do machinho, irmão. Como que não vai dar certo isso daqui, pai? Você é louco, viado. Irmão. Ele já olhou pra mim, viado? Já, viado. Já olhou pra mim? Já, viado. Ele vai... Mano, eu não vou conseguir tirar uma risada dele. O que você tá rindo? Sabe aquele gorilá do rio? O rio? Aquele lá com o chapéuzinho. Eu quero festa. Aquele amarelinho. Aquele é que só ela conhece. É, vambora. Vambora sim, mano. Viado. Tá. Ele vai dar um plano de risada. Eu tô parecendo o Juan. É, ela tá parecendo o Juan, cara. A gente não viu como é que ele tá, cara. Eu acho que ele não vai dar nem uma risadinha, não. Ah, vai sim, cara. Irmão, vamos lá. Eu não tô enxergando nada aqui, fiocorinha aqui, viado. Verdade, tá parecendo o plano de mão em pumba, viado. Mas não é, mas é regredo, filhado. É. A gente não sabe, isso daqui não vai dar certo, tá ligado? Se o pessoal for que eu der certo, a gente tem que ir para o Juan. Deve ir embora, gente. Pode entrar? Tamo entrando, vai. Tamo entrando. Oi, viado. Gostou? Eu tô igual a você. Chegou me impactando, né? Pega a visão. O que é esse, viado? O que? É um trio parada dura, é isso, mano? Trio parada dura? Eu tô igual a você. Ah, viado, nós chegamos impactando assim. Esse daqui, viado, vai, vai, vai. Olha, vou precisar. Viado, não. Desde que você voltou para Londrina, você não arrumou sua mala, viado. Eu não tive coragem de desfazer as malas ainda. Ué? Por que, viado? Nada. O que que deu, viado? Nossa, tô meio assim, soube que tava tudo bem. Tava tudo bem até... É de coração, viado. É. Até a vitória ia embora. Mas daí você vai ficar aí no canto, viado. Olha aqui. Olha a paz que tá nesse beco, irmão. Olha lá. Olha aí, que da hora, viado. Olha os moleques jogando bola, aranha lá, incomodando como sempre, com a rádio. Viado, o beco tá tudo normal, mano. Só falta ser, viado. Tá alegrando nós tudo. Desfaz isso daí. É. Sei lá, mano. Parece que... Falta um pedaço... De mim, tá ligado? Viado, tipo assim... É por causa da vitória? Não sei. É, mano. É por causa da vitória. Fica assim, viado. Irmão, nós tá aqui, viado. Nós tá aqui, com o secuzão. Tá ligado? Ela tá sua, irmão. Viado, a gente tá aqui com o seu, irmão. Viado, você já... Papo reto, irmão. Você já ajudou nós tantas vezes, com o secuzão, tá ligado? Tipo... Mano, quando eu tava em Londrina, que eu tava com saudade da Gabi, você me ajudou. Quando eu e a Gabi brigavam, você ajudava. O Juninho e a Duda, você ajudou também, tá ligado, mano? Tipo, viado, nós só queremos retribuir ajuda, mano. Imagina o filho que você tava lá. É, viado. Fala alguma coisa, mano. A gente vai te ajudar. Olha, eu tive uma ideia. Quem ama, ama. Não. Quem tá na saúde, na pobreza... Esquece o filho. Olha, mas... Não, não, não. Não. Mas eu vou ganhar forças, realmente, para... Não é ganhar forças. Eles só tão um pouco desanimados, só, tá ligado? Isso é isso, mano. Irmão... Se você chegasse pra ela, falasse com ela, pedisse pra ela voltar e vocês morassem juntos. Porque agora vocês tão na hora aí. Mas, viado, papo reto, irmão, ninguém aqui gosta de te ver assim, tá ligado, viado? Os seus olhos ficam brilhando, viado. Eu quero ver. Você parece que você tá querendo chorar, viado. Não, não. Vitória. Viu? Ah, viado, você tá vendo? Eu quero ver você rindo, viado. Vamos parar com isso aqui. Ai, irmão. Eu só tava meio... Vamos tentar animar, viado. Você é louco, mano. Vai, dá lupa, viado. A lupa. A lupa, viado. Vai. Marcha. Viado, vambora, cuzão. Viado, o que tal a gente dar um rolê de MK5, viado? Não vai suprir a falta da Vitória, né? Não, mas é um MK5. É um MK5. Viado, a Vitória... Com o quê? Eu tenho o ônibus. Eu tenho o meu mizuno, viado. Eu tenho o meu pé. O pé, viado, o pé dela, você viu? Parece uma bisnaguinha tá com pelo, viado, no dedão do pé dela. Tá tudo nojento. Ah, então vai. O que a gente vai fazer, então? É, agora é com o Juninho. O Juninho tinha falado o que nós ia fazer. Toma sorvete, porque quando alguém tá sofrendo de amor, precisa tomar sorvete, eu tô com vontade de tomar sorvete. Não, mas você tá com vontade, mas eu não tô com vontade de tomar sorvete. Viado, o que importa é que eu saí desse quarto. Vamos pra Londrina. Assim, no lado, nada não dá, mano. É as coisinhas, ó. E o bequinho, vou deixar sozinho. Eu vou dar um pulo lá no aranha, talvez, pra ver se eu dar uma legrada. Né? É, viado, só não quero ver se você é mau, cuzão. Tá ligado? É, eu tô triste realidade, viado. Tá ligado? Você tá mau, cuzão. Não é mau, né, viado? Mas, irmão, papo reto. Eu te entendo, cuzão, mas não é assim, irmão. Tá ligado? Eu te entendo também, viado, mas você não pode baixar a cabeça não, viado. É que vocês pra casa falam, né? O namorado de vocês mora perto? Todo namorado mora aqui, duas, eu vou pro lado. Não, irmão, mas você tá pensando pelo lado negativo, viado. Tudo deu certo, mano. É, não, sim, sim. Não tô dizendo que não deu certo. Mas eu entendo até o modo dele, porque ele acabou de começar a namorar e ela acabou de ir embora. Bom, vamos fazer assim. A gente só quer ver um sorriso no seu rosto, tá ligado? E de resto, deixa com nós, viado. Que Timão, Pumba e... E acompanhante me esnagando. Peppa Pig? Vamos resolver todos os seus problemas, irmão. Ah, mas dá pra fazer o Pix pra eu pagar o legal da casa aqui. Quanto? Quanto? Não vou nem falar, irmão. Vamos ver? Não sei se é porque ele nem sabe. Ele nem sabe. Deve estar bem ligado. Ah, e que eu ligo aqui, ó. Chama. Tá fluindo! Não deixa subir dinheiro, tá tranquilo. Tá tranquilo. Não deixa subir dinheiro, 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 tá tranquilo. Obrigado.